A Escolinha Merolim de Vôlei teve início nesta manhã aqui na cidade de Rolim de Moura, vários alunos já vieram, nem todos ainda porque é feriado, algumas escolas mesmo assim estão trabalhando, então nem todos os alunos envolvidos e que estão interessados no projeto estão aqui. E a Escolinha já teve início com bastante sucesso, sendo esse um projeto da Autarquia de Esporte de Rolim de Moura, que já iniciou seus trabalhos também com a Escolinha Merolim de Futsal, que a gente também já mostrou aqui para vocês durante a nossa programação. Nós estamos agora com o Benê, que é o responsável pela Autarquia. Benê, além desses dois projetos de futsal e o vôlei que está iniciando hoje, há projetos de mais envolvimento esportivo para o nosso município, né? Não, com certeza. Primeiramente, bom dia, bom dia a todos. A Autarquia de Esporte tem essa finalidade, né? Não é só organizar campeonatos, eventos esportivos, tem uma estrutura toda por trás, temos ginásio, estádio, construindo outro ginásio novo, né? E nós estamos tendo que levar o social para as pessoas, para as nossas crianças, dando oportunidade para elas. Nós começamos, como você falou agora, da Escolinha de Futsal, já é um sucesso, já faz aqui uns 20 dias que nós iniciamos e agora estamos iniciando a Escolinha de Vôleibol. Estamos instalando as academias de ginástica nos bairros, foi desde dezembro que as academias estão aí, mas só agora que a Caixa Econômica liberou, nós estamos fazendo essa instalação toda. Então, tem muita coisa boa de Slane vindo aí, vindo para Rolim de Moura. Esse projeto hoje do vôlei, ele pretende atender quantos alunos e qual que é o objetivo em formar essa base? O projeto aqui do vôleibol é para atender no mínimo de 150 a 200 crianças. É que nós se comporta, né? Nós estamos, assim, almejando. Como iniciou agora, nós estamos com essa expectativa grande. Quando eu assumi, não tinha o cargo de monitor. De início agora, nós contratamos o monitor de vôlei e o monitor de futebol de salão, futsal. E nós estamos aí, estamos pensando em contratar professores para dar aula de zumba. Nós temos várias praças de esporte, tipo a pista de caminhada, temos a Praça Céu, temos outra pista de caminhada aqui, temos as associações dos bairros. Nós estamos fazendo um projeto aí para estarmos contratando outros monitores para fazer outras ações no município. No passado, a gente tinha um apoio. Eu não posso falar que não tinha um apoio, senão eu estou sendo injusto. A gente tinha um apoio, mas esse apoio não era o suficiente, como não foi o suficiente. Esse é o apoio necessário, material, um espaço físico bom. Então, é dessa forma que a gente vai poder desenvolver um bom trabalho, com um material bom, em espaço físico. E é com esse apoio que a gente vai aumentar, não só a quantidade, como a qualidade desse trabalho que a gente vem fazendo. Hoje, para começar, quantos alunos nós temos aqui? Bom, hoje nós temos três polos de treinamento. Nós temos a escola Luiz Pinheiro Ferreira, nós temos a escola CDA e nós temos aqui o ginásio de esporte com a escolinha. No total envolvido são 264 atletas, alunos atletas. O projeto que é apoiado pela autarquia tem capacidade para atender quantos? A capacidade dela é, quis jogar voleibol, quer aprender a jogar voleibol, é só vir. Ela está aberta desde a categoria dos 6 aos 60 anos. E quais são os horários? Evandro, o pessoal está procurando vocês para poder participar, conhecer um pouco mais. Isso, dias de terça-feira aqui no ginásio, das 8 às 10 e depois das 14 às 17. Quarta-feira, das 9 às 11 e depois das 14 às 17 e 30. Na quinta-feira, aí nós temos novamente das 8 às 10 e depois das 14 às 17. E na sexta-feira, nós temos das 8 às 10 e depois das 14 às 17 e 30. E no sábado, para a gente fazer uma aglomerada para todo mundo se encontrar, para todas as categorias, aqueles que estudam turno e contraturno, poderem se encontrar, que às vezes nem se vê durante a semana, por estudar e treinar em horários diferentes, sábado das 14 às 20. E desse time, os destaques vão formar algum outro time? Como vai ser? Isso, dessa escolinha sai justamente a base da seleção do município, que hoje nós já temos a base, mas ela precisa ser renovada constantemente para a gente poder estar no cenário de vôleibol.